Eu sou o Marcelo Almeida Maia, bolsista de iniciação científica e orientado pelo professor Dr. Adelson Ramos de Cristo. O nosso tema, a nossa apresentação de hoje trata-se do estudo introdutório da biografia e obra do Abad Sicardi e dos célebres professores surdos Jean Macier e Lohen Kler. Sou estudante do curso de Letras com habilitação em Libras e o nosso trabalho é realizado no âmbito do PIBIC 2020-2021 no Centro de Formação de Professores da UFRB e contou, claro, com o apoio financeiro do CNPq. Esta pesquisa também está associada ao curso, está sendo desenvolvida na esfera do Laboratório de Estudos sobre a análise do discurso em sociedade, o DISSOCI, dentro do projeto No Silêncio e Sentido, que trabalha com matérias da série histórica do INIS. Especificamente, trabalhamos com o volume 5 dessa referida série, intitulado Abad Sicardi 1873 e trata da biografia do primeiro diretor do Instituto Nacional de Surdos Mudos de Paris. Essa obra é escrita pelo surdo Ferdinand Berthier, um famoso professor do Instituto Francês e contém também duas outras biografias dos célebres professores surdos, o Jean Maciej Lohen Kler. Então, Abad Sicardi foi um famoso professor de surdo francês e ele sucedeu, substituiu, portanto, o professor Abad de Lepê, que foi o diretor do Instituto dos Surdos Mudos de Paris e, claro, com suas lutas, ajudou a tornar o local um órgão público. Jean Maciej, no entanto, já foi um professor surdo considerado um dos pioneiros no campo da educação de surdos e foi alfabetizado por Sicardi. Já Lohen Kler foi cofundador da Escola de Surdos da América do Norte. A escola continua também a ser a mais antiga escola em funcionamento na América do Norte. A nossa pesquisa tem o objetivo de entender de que modo as importantes contribuições desses professores surdos da França afetaram a educação de surdos no Brasil e também buscar compreender as suas repercussões até hoje, até nos dias atuais. Também compreender as ideias linguísticas sobre a língua de sinais defendidas por professores surdos franceses e as suas influências na educação de surdos aqui no Brasil. Também buscamos, com essa pesquisa, entender o contexto histórico francês da educação de surdos e a sua relação com os surdos aqui no Brasil. Também buscamos refletir acerca das ideias linguísticas sobre as línguas de sinais no contexto do século XIX e, claro, confrontar os discursos sobre a educação de surdos, surdez, línguas de sinais, pessoas surdas no contexto do século XIX e com os discursos contemporâneos. A nossa pesquisa foi pautada na análise de um discurso que é um alicerce teórico. Segundo Orlande, em 2009, na análise de discurso, busca-se compreender a língua fazendo sentido enquanto o trabalho simbólico é parte do trabalho social geral consecutivo do homem e também da sua história. Para a análise de discurso, a língua, a linguagem, na verdade, não é transparente. Com a nossa pesquisa obtivemos alguns resultados e observações que conseguimos perceber. Melhor compreensão, portanto, da vida e da obra e personalidades ligadas à educação de surdos, como já falamos anteriormente, uma melhor compreensão das condições de produção da criação do Instituto de Surdos de Paris, entendido aqui como uma política linguística educacional, o que nos permitiu, portanto, traçar um olhar sobre as condições de produção também do atual INIS aqui no Brasil, bem como sobre as suas influências, que tiveram, claro, muitas influências, do seu contexto francês e as suas políticas linguísticas de educação voltadas para os surdos. Percebemos que há uma rica contribuição desse projeto para o conhecimento científico da nossa área. Então, acreditamos também que essa pesquisa nos possibilitou uma melhor compreensão dos discursos sobre a surdez. E, claro, nos possibilitou a produzir um material teórico e analítico que vai colaborar, a gente está colaborando para a compreensão da reflexão dessas políticas nacionais para a educação dos surdos e políticas linguísticas também associadas à língua brasileira de sinais. Essas são algumas de nossas referências. Agradeço a você que assistiu. Adeus, primeiramente, por me possibilitar participar dessa pesquisa. E a todos, muito obrigado!